Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Após um desentendimento familiar, um triplo homicídio aconteceu na cidade de São João do Ivaí, no Paraná. O casal Edivane Castilho Lomba e João de Lima Lomba foram velados e sepultados no cemitério municipal de São João do Ivaí, nesse domingo, dia 23. O casal deixou dois filhos. O socorrista, que também é ex-vereador, de São João do Ivaí, Valdeci Farias de Oliveira, foi velado e sepultado em Ivaiporã, também no domingo, dia 23. Valdeci foi vereador na cidade por três mandatos. O triplo homicídio chocou o pequeno distrito de Luar, em São João do Ivaí, noroeste do Paraná. O esses delitos, o triplo homicídio, aconteceu no sábado, dia 22. A polícia civil apura a motivação, mas a suspeita aponta para um desentendimento familiar. O autor dos disparos, Rogério Carlos de Oliveira, assassinou as três pessoas e se entregou à polícia. Ele foi preso em flagrante. O assassino, ele inicialmente assassinou o casal, depois ele retornou ao local e tirou também a vida desse socorrista. Segundo o que testemunhas contaram à polícia militar, o homem atirou no casal, fugiu do local. Minutos depois, quando o casal era atendido pelo SAMU, o atirador voltou e então atacou o socorrista. Tanto o casal quanto o socorrista morreram no local. O primeiro autor dos fatos aqui, ora tratados, em tese, intermediou a sua entrega para a polícia civil. Ele queria se entregar na delegacia. Enfim, já estávamos em diligências ininterruptas acerca do paradeiro dele, tanto a polícia civil quanto a ROTAM, quanto a polícia militar e a polícia reservada, a P2, da militar. Então, já estávamos em busca dele. E ele resolveu entregar-se espontaneamente. Todavia, essa entrega espontânea, como já relatei ao advogado e também ao autor dos fatos, ela não inibe o flagrante, estava em condições de flagrante. Então, hoje, pela manhã, por volta das seis horas, comparecia aqui na delegacia, e a prisão em flagrante dele ainda está sendo confeccionada. Ele acabou de sair e ser levado para a cadeia pública, por não termos mais cadeia pública que em São João do Bahia, foi levado ao DPEM, a cadeia pública mais próxima, e de lá será remanejado conforme as regras do DPEM. Então, eles permaneceram em silêncio, sem dar a sua versão a respeito dos fatos. Mas a delegada e sua equipe já tem a linha, mais ou menos, do DPEM? Já temos a linha de investigação, já traçamos algumas averiguações iniciais de que ele tinha algumas relações com as vítimas, enfim. A Edvane, uma das vítimas, era a cunhada dele, o João Lomba, co-cunhado. Também tinha uma relação com uma ex-esposa do Valdeci, então, todos relacionados ali com briga de discussões familiares. Ele utilizou qual arma no crime, doutora? Não entregou nenhuma arma, não falou nada acerca da arma, como eu tinha visto, ele ficou em silêncio, tudo devia, foi uma pistola, provavelmente, 9 milímetros. Finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado se você assistiu até o fim, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, e de deixar também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!